Foi realizado na tarde desta terça-feira um simulado de evacuação de emergência na usina hidrelétrica de Baguari. O intuito é capacitar a população da comunidade para saber qual a maneira de proceder em caso de algum possível colapso da estrutura da usina localizada no Rio Doce. A população atendeu ao chamado dos órgãos de segurança. Foi a primeira vez que a usina hidrelétrica de Baguari realizou com a população um simulado de evacuação. A atividade é parte do plano de ação de emergência. Ao longo desses anos, nós já fizemos os treinamentos internos com a equipe do consórcio, com a equipe da usina. E esse sistema de evacuação aqui hoje é o que finaliza todo o processo. E nós temos instalados entre a usina e aqui a comunidade três sirenes, que serão acionadas no caso desse hipotético rompimento da barragem. E instalamos aproximadamente 100 placas nas rotas que são considerados os caminhos necessários e seguros para que a população que esteja na área, que possa ser atingida, vá para um ponto de encontro, que também são 11 pontos de encontro que nós temos instalados aqui na comunidade. Eram duas e meia da tarde, quando as sirenes soaram e mensagens alertaram a população do distrito, cerca de 20 quilômetros da cidade. No mesmo instante, um grupo de moradores foi às ruas e os estudantes de uma escola estadual se organizaram numa fila e saíram. O corpo de bombeiros e as defesas civis municipal e estadual acompanharam a mobilização. Os moradores estão sendo treinados o que fazer uma vez acionada a sirene, que é deslocar pelas rotas seguras e sinalizadas até aqui, a este ponto de encontro. O motivo do treinamento é avaliar falhas, necessidades de correções e pontuar junto à comunidade, junto à empresa O Aguaé Baguari, que está integrando este equipamento, o que fazer para melhorar e tornar mais efetivo esta segurança para a comunidade Baguari. O lugar em que a população se concentrou fica logo na entrada do distrito. A área foi recentemente sinalizada como um dos pontos de encontro, ou seja, em caso de emergência, este é um local seguro para a população. Toda a atividade levou cerca de 15 minutos e agradou a presidente da Associação de Moradores. Agora eu estou me sentindo mais tranquila, a comunidade também quer tirar todas as dúvidas a respeito das placas, das rotas de fuga. Agora está todo mundo consciente do que tem que ser feito. Morador do distrito há 23 anos, o seu Manuel diz que foi a primeira vez que participou de uma ação como essa. Foi bom para esclarecer algumas dúvidas e também tomar algumas providências que devem ser tomadas com respeito a alguns quesitos que precisam ainda serem preenchidos. Segundo a Defesa Civil de Governador Valadares, atualmente 1.958 pessoas vivem no distrito de Baguari. Deste total, cerca de 400 estão em uma área que poderia ser inundada caso houvesse o rompimento da usina hidrelétrica do distrito. Conforme representantes da usina de Baguari, se o rompimento ocorresse, uma área de cerca de 20% do território do distrito poderia ser inundada. A Defesa Civil avaliou os resultados do simulado e disse que algumas melhorias terão que ser alinhadas no sistema de segurança. Nós percebemos que a altura da Serene deverá ser ampliada para atingir melhor e aos moradores mais distantes da Serene, as rotas de segurança foram seguidas, estabelecidas e seguidas. A comunidade abraçou esse projeto, foi devidamente orientada sobre o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Então, tínhamos todo o apoio da comunidade e ela está recebendo neste momento esse equipamento de segurança, que é muito importante. O importante é salvar vidas. A população preencheu um questionário para avaliar o simulado. O diretor da Defesa Civil explica que um novo simulado terá que ser realizado após os ajustes no sistema sonoro. Este evento, que é o treinamento, terá periodicidade. Estaremos aqui novamente junto com a UHA Baguari para podermos treinar e aperfeiçoar cada vez mais os sistemas de resgate e de ação, num caso hipotético, de um rompimento da barragem.